Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje eu vou ensinar a vocês como tacar fogo no cabeçote É nada, o problema é o seguinte, quebrou aqui uma válvula, acabou quebrando o guia de admissão Aqui vocês podem ver que quebrou o guia de admissão, tá vendo? O que a gente vai fazer? A gente vai trocar o guia aqui na oficina porque a gente é muito zica Então, é a primeira vez que eu estou fazendo isso e ao vivo, hein galera Não sei se vai dar certo, se não der certo, o máximo que pode acontecer é eu não postar o vídeo Ninguém vai saber Ninguém vai saber, estou gravando aqui, se não der certo eu não posto Um macharico aqui, para fogareiros e macharicos Então a gente vai esquentar Olha o raciocínio aqui, a gente vai esquentar, vai dilatar, a gente vai sacar o guia O outro guia galera, ele está lá dentro do congelador Então eu vou mostrar para vocês aí, se vocês querem ver como vai funcionar esse bagulho aqui Já deixa o like, se inscreve no canal e vem com nós aí, que eu vou mostrar uma novidade para vocês aí Vamos botar fogo aqui agora, hein Vai Fica o gás, paiá Peraí mano, para pegar um bagulho, eu não sei ver esse bagulho aqui Vinha um pouquinho só, né Porra mano É palha Vamos esquentar aqui, bora galera Opa Olha quem está aqui, o cabeção Vamos dar a tirar a caixada aqui, ó Olha que hora, bora A chiquei está apaiando Vira aí, certo Hã? Vira o lugar aí Tomar cuidado para não cair a sede, mano Se não cair, tem que apontar a sede aqui, mano Aí fudeu, né neguinho, cai a sede Você está esquentando, qual a mão é que está aqui? Você pode passar na tua base? Aí, apagou mano, o gusto seu Ela passou o gusto aí, quer que a casa? É, é Será que acabou o bagulho? Não, não acabou nada O que vai, diga, não Puta, porra Olha a marca, porra, hein Se os caras davam pro gira, é louco É louco mesmo, né Ó, fi Chegou mais perto não Tem que deixar ele perto Tomou Vai, fi Olha aí, mano Pode dar meia hora, hein, pô, assiste, fi, ó Sertei Eu tenho que cortar esse vídeo Ah, não quero encarar nada não É, mano Você está abrindo muito, seu burro Ai, pô, está me tirando, hein Vou jogar bola reclamar lá pro vendedor lá Tinha que está com água dentro Aí, está bom Não vai muito perto, não Se apagar, eu vou explodir essa porra aqui Vou ligar o outro ali e vou botar a capa no nesse Não dá pra arrancar, não? Você é louco, fi? Vamos ver se vai dar certo, hein, galera Ó Se funcionar Tem que deixar esse vídeo aí pelo menos uns 20 mil likes aí no vídeo Hum Mira essa caralho, olha Tá bom, fi, ó Trazer um vídeo diferente aí, né Só vídeo de preparação aí Mas essa moto aqui é uma moto preparada Essa moto aqui é um 4mm Eu não sei como que quebrou isso aqui, mano Tudo originalzinho, mano Filho, né Sim 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 No ام precisar o não não os no no Só um pouquinho? É, só pra dilatar o material Vamos ver então se vai agora Vamos ver se vai sair o bagulho aqui Pera aí, é pra cá que sai, né? Nossa, parece que é burro, mano Vai quebrar o coiso Tá quebrado O que você vai fazer? Tá saindo? Tá saindo já, hein galera Tá saindo já, hein galera Tá saindo? Quero pedir alguém Tá saindo Cuidado que abre o meu celular Calma aí, calma aí Saiu, saiu, velho Pegando fogo, bicho Chama o bombeiro lá Ai, que burrinho Ai, que burrinho Tá saindo, galera Mano, você é louco Você já tem louco, mano Não vou falar um sem Só tem louco aqui Pica pelo, mano Rapaz, meu Deus do céu Tomara que o cliente não venha subir Porque ele não vai querer Não vai querer uma conversa Depois dessa Vou ter que dar um jateamento De brinde pro cara agora O que você queria fazer, vai, filho Ia cair, ia cair Eu ia falar Você bateu, caiu Mas que cara burro, mano Tem que gravar de novo? Nossa, mano Ai, que burro, deu pra caralho Aperta certo esse caralho, mano Não, não importa aqui não Que não vai marcar aqui junto Vamos ficar quente pra caralho, louco Que parada, deve ficar quente, louco Nem, mano, não vou ganhar tudo Perdi, calma, velho Filma aí de novo, velho Tá filmando, velho Cadê? Ô, filho, é aqui pra lá, filho É, o filho do contrário Agora quase queira Não vai cair pra lá não esse caralho, né? Só pra poder arrancar Sai, hein, galera Vai sair Sai, né? Quase Saiu, hein? Saiu, mano Ó Agora a gente Deixa eu colocar ele pra esse lado aqui Não Pra mim pôr ele, eu vou ter que pôr de lá pra cá, né? Vocês querem esse caralho Tá Mais quente, tá Passa só uma horazinha aqui, só Pra limpar Buraquinho 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 Então vamos de novo, galera Você viu a atrapalhada, mano? Olha, se não fosse filmado Ninguém tinha acreditado Ele meteu a mão no bagulho Rapaz Só tem o louco que tá falando de você, mano Agora a gente vai dilatar aqui Pra poder colocar O guia novo aí, galera Certo? Então Bora de novo aí pra missão, ó Deixa o like gostosão, hein, galera Deixa o like gostosão, hein Tá bom já, né? Fica um pouquinho aí Fica aí pra entender Vamos lá buscar o guia lá Vamos pegar o alicatinho aqui Vamos lá, galera Vamos lá buscar o guia lá Um pouco longe Vou pegar a moto que foi lá Buscar o guia Olha o ratoeiro, ó Tá lavando a craquitana dele, ó Se a sua mãe estivesse aqui Não ia lavar nada Aí, galera, ó Aqui é o estoque É a loja de cima do Rick Aqui é dentro Aqui dentro Nossa, grupou, mano Vambora, galera Vai derrubar, hein Vai colar, pai Vamos lá, hein, mano Vamos lá, vamos lá Pô, não tá congelado, louco Mano, congelou o bagulho, filho Vai colar aí Rapaz, que desmereço Olha isso, mano Ó, nós te faltam aqui agora Alguém, viu Quer salvar? Nossa, não congelou, mano Vai, gente, tá bom? Tá Pegou? Vai, ligou o foguinho Então vai, galera Agora a gente vai tentar colocar aqui Um retentor, não tem retentor É, tá aqui, tá aqui Ó, tá aqui em cima, mano O guia aqui, mano Dá uma pausada, dá uma pausada Aí, galera Pus o anelzinho aqui, ó Nossa, boi, tá gelado Ó, vamos pôr então uma válvula aqui, né Vem, tá pôr o guia aqui Ixi, tá quase entrando no buraco Vamos cuidar, mano Vamos cuidar, mano Vamos cuidar quente pra porra, louco Mano, vamos cuidar quente, né Pode apertar essa aí, Henrique Pera aí Essa é a porta aí, Henrique Segura aí O guia Ó, a gente vai usar um guia aqui, ó Pra poder bater aqui Um guia E o pino Então vai Segura aí, Henrique Segura, homem Nossa, mano Ó, rapaz, vem com o pipe Olha aqui Olha aí, ó Nossa, o guia tem pra cima, mano Ó, é uma válvula velha que tá aqui, tá, galera Ó, o bagulho é enxão e mora do celular aqui, mas nós já forcou Tá bom, tá bom, filho Chegou já longe como tá que fez Tá quente Cara, é muito Porra Ó, galera, então Zero, hein Vocês viram como... Pera aí, pera aí Aí Nossa, ele não correu Cadê o pano, vai tirar o cabeçote que eu vou mostrar Tá, mano? Tá louco, mano? Aqui, tio O neguinho ficou sonhando O neguinho ficou sonhando O cara todo, mano Tá quente o cabeçote, otário O que vem? Olha, olha Sorta, filho Olha o pano derretendo Tá fazendo tchim, tá fazendo tchim mesmo Nossa, mano, não dá nem pra se colocar nem com o pano, mano Então dá pra ver aí que ficou filé? Ficou cariagem Mas aí você tá com o retentor agora, já? Vai Vai, coloca aí Ficou filé, o retentor? Aí, galera, ó Mostra por dentro aqui Opa, já queimou o celular, já? Já fodeu, mano Ó Olha lá ele, olha lá ele, ó Olha ele, aê, galera Zero bala Zero bala, mano, bagulho Então É Vocês querem, ó Vocês querem um conselho? Um conselho de preparador? Um conselho de amigo? Leva na retírica Eu não faço isso em casa Não faço isso em casa Nem tem que fazer na piscina, mano Leva lá pra retírica Que é melhor Mas se você for um profissional igual a gente é Aí vocês podem fazer assim, né? Mas o certo é Ela ter esquentado um pouco mais E ter deixado um Mais tempo na No congelador Pô, só falando aqui, mano Se tivesse deixado mais tempo no congelador Esquentado um pouco mais Eu acho que iria entrar mais fácil, né? O Maiconé colocou muito rápido no congelador Ficou o quê? Ele ficou de uns 10 minutos só no congelador? É esse mesmo É o que quiser O jeito que a concorrência faz é o mesmo jeito O jeito que a concorrência faz é o mesmo jeito Então O outro giro fez aqui A gente vai fazer o assentamento de válvula agora Ah, e detalhe Se o guia entrar torta aqui, galera Vai ser complicado Vai ser complicado na hora de fazer o assentamento de válvula aí A moto vai dar um probleminha Vai dar um trabalho pra sentar a válvula Então Por isso que tem que ter a válvula pra ir guiando aí Na hora do guia penetrar dentro do seu duplo Então Se vocês gostaram Não pode entrar muito foló também não É, não pode entrar foló Você viu que ele entrou bem justinho, né? Entrou bem justinho Então, se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal E Até o próximo vídeo É nóis E Tchau Piquenique aqui, ó Piquenique Tchau Piquenique Tchau 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh